E aí rapaziada, cês tão bom? Espero que sim. Porque hoje eu finalmente voltei pro Wi-Fi. Sim, depois de meses. Eu só tenho um objetivo, nesse vídeo. Consigue novos jogadores, então bora lá. Já entrei na troca, e já tenho o beligão aqui. Nossa, essa carta ainda tá viva, agora bora ver meu time. Como vocês estão vendo, tá muito ruim. Sim, Bob e Chalton no ataque. Vou mudar essa escalação. Uma hora depois. Pronto, agora são mudar um jogador. Agora bora caçar jogadores. Mas antes, recompensa né? Bora para um evento agora. Bora ver esse evento. Parece que tem que jogar e treinar. Bora ver mais. Bora ver mais eventos. Bora no da La Liga. Aqui tem os jogadores ganhado por pontos. Aqui as partidas. Bob e Chalton. Voltamos para essa parte. Nicolas Jackson. O As Estatis da Lenda. Próximo evento. Deligam novamente. Deixa e ver se a ETA tá de bom humor. França. Atacante. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar, põe Mbappé. 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 Vem. E a CITOA de sacanagem. É, tá bom. Hora das mudanças. Pronto. Agora bora evoluir esses bagres. Vamos ver se está bom mesmo. Vamos começar no evento. Facil. Começou essa bagaça. Vai Vini Júnior da Shopee. Demitido. Agora e gol. Eita pega. Calma se era 7. Vai Bob e Chalton. Que isso? Bob e Chalton de novo. Acabou. Meu Deus. Bob e Chalton evoluí-o. Jogo normal agora. Procetimo. Agora Bob e Chalton. Acabou finalmente não aguento mais cagada. Recompensa, né? Agora vou pegar um pack para ver se ganho um jogador. Seu proposta cara. Vai essa aqui. Recompensa. Mais uma. De novo. Mais uma vez. Chega! Chega! Mais recompensa. E isso tropa. Se vocês gostaram deixa o like e acometem. mal na e. Obrigado.